Alô, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pra quem tava comemorando a ausência de jogos do Atlético, eu tenho uma péssima notícia, mas pra quem, assim como eu, estava com saudade do furacão, eu tenho uma ótima notícia depois de 10, 12, enfim, sei lá quantos dias sem jogar o Atlético volta a campo pra mais um jogo muito difícil do Campeonato Brasileiro, pra mais um jogo muito desafiador do Campeonato Brasileiro, que é o confronto contra a equipe do Corinthians em Itaquera, um jogo que não deixe de ser um confronto direto, muita gente já tá botando o Atlético como, ah não, esse jogo o Atlético vai perder, Corinthians vem bem em Itaquera, eu não vou entregar os pontos antes da partida não, por isso eu vou lá na KTO pra gente dar uma olhada nas melhores odds do dia e a gente entender, pô, beleza, quero fazer uma brincadeirinha lá na KTO, não quero apostar na vitória do Corinthians, a KTO tem os melhores mercados, tem muitos mercados pra você e muitas possibilidades, lembrando que você tem que jogar com toda a responsabilidade do mundo e mais do que isso, apenas pra maiores de 18 anos, o QR Code tá na tela que te direciona lá pro site da KTO, utilizando o cupom 3 pontos você ganha 20% de pontos. Vamos dar uma olhadinha nas odds que eu quero botar dinheiro no seu bolso, com responsabilidade, mas eu quero botar dinheiro no seu bolso. E cara, assim, sempre quando o Atlético vai jogar, eu acho que esse caminho aqui é um bom caminho pra se ganhar dinheiro. Cara, tá dando 1,45 pro Corinthians ter mais escanteio que o Atlético, isso pra mim já é uma odd que tem muitíssimo valor. Outra odd dentro desse cenário que tem muito valor é pro Corinthians ter mais de 6 escanteios e meio. Como eu imagino no início do jogo, Corinthians vindo pra cima, o Atlético com 3 zagueiros, bicando a bola pra todo contra lá. Então eu acho que são possibilidades muito reais de bater. Ah, Thiago, mas eu não quero um escanteio, eu não confio muito. Você pode vir aqui em outro mercado, que é o mercado de finalizações, que eu acho que tem muito valor também do Corinthians ter mais chutes e do Corinthians também ter mais chutes a gol. Beleza, minha rapaziada? Então são algumas das possibilidades lá da KTO. Agora a gente vai começar a falar realmente, analisar o jogo, analisar as nuances. E eu pensei muitos motes pra puxar pra falar desse jogo, mas no final das contas não tem como ser o mote de foca de rebaixamento. E eu vejo o Corinthians e o Atlético em momentos muito distintos dessa fuga, sabe? Ou dessa tentativa de fuga. Eu vejo um Corinthians muito mais confiante. Eu vejo um Corinthians contando muito mais com o seu fator casa. Eu vejo um Corinthians muito menos decepcionado com a temporada do que o Atlético. O Atlético, ele parece que ele tá muito mais machucado que o Corinthians. Parece que o Atlético, ele tá muito mais fragilizado que o Corinthians. E o Atlético, ele chega nesse confronto, não precisando de se afirmar. O Atlético chega nesse confronto, precisando bater no peito e demonstrar que tá vivo. A última mudança de técnico da temporada do Atlético, foi uma mudança que mudou completamente a maneira do Atlético jogar. Mas eu acho que esse modelo que o Lúcio trouxe, em alguns momentos ultra defensivo, apostando em transição, jogando em bloco baixo, tentando anular o adversário. Eu acho que ele, de alguma maneira, anima mais os jogadores. Motiva mais os jogadores. Faz os jogadores competirem um pouco mais. Então, assim, não é o modelo que eu gosto. Mas acho que é o modelo que bota o Atlético numa narrativa necessária. Que é, vamos se fechar aqui, vamos trancar. E a partir disso, buscar uma bolinha. Eu acho que isso, pô, incendeia os jogadores. E eu acho que muitos dos títulos recentes que o Atlético teve nesse modelo também, era porque os jogadores se sentiam fazendo parte de uma missão maior, que era primeiro anular o adversário pra depois tentar fazer algo maior. Então, acho que essa mudança de estratégia, ela era necessária, porque era uma defesa realmente vulnerável, mas era necessária também pra gente acender algumas chamas no time do Atlético. Acho que o Atlético competiu mais contra o Flamengo. Acho que o Atlético competiu mais contra o Botafogo. Viu um Atlético mais vivo, vibrando mais nas divididas. Acreditando mais que as coisas iriam acontecer. Era o suficiente? Acabou não sendo. Mas eu acho que é o primeiro passo pra gente tentar se salvar desse pesadelo que é a possibilidade de ser rebaixado. Aí você entra em outra questão. A gente vem de confrontos contra o Flamengo e o Botafogo, onde o Atlético toma só um gol. Um drama defensivo que acompanhou o Atlético a temporada inteira, ele parece estar diminuindo aos poucos. Um drama defensivo que acompanhou o Atlético a temporada inteira, a partir da mudança de estratégia, mostra que o Atlético, ele, enfrentando dois dos melhores times do campeonato, ele cedeu pouquíssimas chances. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo não tiveram tantas chances de marcar. Eu acho que quando você vai enfrentar um Corinthians que depende muito de um jogo em profundidade, e você jogando em bloco baixo, eu tenho uma esperança que o Atlético defensivamente faça uma partida sólida o suficiente pra não sofrer gol. Não sofrendo gol, a gente já pode considerar que a ida pra Itaquera foi muito boa. Então, eu vejo uma pequena melhora na ideia de jogo do Atlético. Porque quando você troca o Varini pelo Lute, é basicamente você abrir mão de atacar, 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 pra você começar a defender, defender, defender. O grande ponto é que o Atlético também precisa de gol. E é a falta de gol que bota o Atlético nessa situação tão complicada que ele tá hoje. Lembrando, o Atlético é o quarto pior ataque do campeonato. E é muito difícil a gente imaginar um Atlético super criando oportunidades, como era com o Marti Varini, agora com o Lute González. Faz parte do jogo, cada treinador tem um caminho. Eu acho que o sistema ofensivo que o Atlético opta jogar contra o Corinthians acaba sendo um sistema ofensivo que não me agrada tanto com o Pablo, o Nicão, o Canobio. Aí você tem coelho e esquível pelos lados, que pra mim é a principal arma ofensiva do Atlético pra esse jogo. Eu espero que o Atlético sempre tenha o Pablo dentro da área, que é um atacante que gosta muito de sair da área, e os jogadores vindo de trás pra pisar na área e finalizar. Porque, se você for pensar quais são as principais potências criativas do Atlético, o Coelho que vem sendo um dos principais nomes na criação de oportunidades do campeonato, não só do Atlético. E o Lucas Esquivel que ao longo da temporada inteira sempre teve uma presença ofensiva muito marcante. óbvio que a gente tem que tomar cuidado com as armas do Corinthians. O Corinthians é um time que eu acredito que é melhor que o Atlético. Eu acho que tem mais alternativas, principalmente ofensivas. Se você for parar pra pensar, desculpa se tem algum dos desfalques, e eu acabei citando, mas Rodrigo Garro, Coronado, Bidon, porra, Depay, Yuri Alberto, Romero. Eu acho que o Atlético vai ter muito trabalho nesse sentido. Mas, se a gente conseguir fechar bem ali uma linha de 5, eu acredito que a gente pode neutralizar essa principal arma do Corinthians, que é sempre progredir, 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 progredir. E acho que a gente pode usar essa questão do feitiço contra o feiticeiro. A partir do momento que o Corinthians não tem essa capacidade de passe de progressão o tempo inteiro, o Atlético vai ter o espaço nas costas da defesa do Corinthians pra atacar. Eu acho que a gente pode tentar algo a mais a partir do momento que o Corinthians não consegue atacar, vai vir pra frente, vai vir pra frente, necessidade de resultado, e a gente pode aproveitar. Falando rapidamente da escalação, passando a escalação aqui pra vocês, Mikael no gol. Mikael, tenho certeza que vai ser muito acionado. Hoje eu espero que o Mikael faça uma partida de nível de Bento. A gente vai precisar do Mikael como a gente precisou contra o Criciúma fora de casa. Sempre muito atento, sempre muito participativo no jogo pras saídas de bola. O Corinthians tem um time mais alto, acho que pode gerar algum perigo nas jogadas de cruzamento, aquele bate-rebate. Então, tô contando muito com o Mikael fazendo um grande jogo. Aí você deve ter na zaga Marcos Vitor. Deves ser titular ao invés do Lucas Beleze, Thiago Heleno e o Matheus Gamarra. A zaga do Atlético não pode errar. A zaga do Atlético, ela precisa ser perfeita. Ah, Thiago, mas a zaga do Atlético vai ser perfeita? Contra o Flamengo quase foi perfeita. Contra o Botafogo quase foi perfeita. E ser perfeita não é não ceder oportunidades pro adversário. Ser perfeita, nesse caso, é não permitir que o adversário faça gol. Então, assim, eu tô sentindo uma zaga do Atlético melhorando, como eu falei. E muita expectativa na estreia do Marcos Vitor. Acho que o Marcos Vitor, ele entrega algo que a zaga do Atlético não tem como característica, que é esse zagueiro mais veloz, esse zagueiro de mais mobilidade, esse zagueiro com mais capacidade de defender profundidade, contra um time que ataca muito profundidade. Então, mesmo se o Marcos Vitor estrear e for muito mal, eu vou ter paciência com o Marcos Vitor, um jogador que não joga há muito tempo. Acho que é um OBS pra gente ficar esperto. Mas um jogador que eu acho que pode agregar em relação às características que a nossa zaga tem. Como eu falei, muita fé em Coelho e o Esquivel. Acho que é uma alternativa ofensiva muito legal por parte do Atlético. No meio do campo, o Eric e o Gabriel vão fazer a dupla de volantes. Cara, assim, eu confesso que eu perdi a fé no Eric, tá? Eu confesso que eu vou pra esse jogo esperando mais uma partida medíocre do Eric, porque virou o comum do Eric. Infelizmente, esse nível de partida virou o comum do Eric. Partidas burocráticas, partidas pouco agressivas, mas eu espero que pelo menos ele pise na área. Eu acho que pode ser uma maneira de quebrar o sistema do Corinthians, tendo o Eric pisando na área. A única coisa que eu peço do Eric nesse momento é essa. Que ele tenha essa audácia, essa ousadia de pisar na área. Mas, de resto, uma expectativa muito baixa. Você volta a ter o Nicão numa posição que talvez tenha sido a principal temporada que eu vi de um jogador com a camisa do Atlético, que foi o Nicão de 2021, sendo esse entrelinha pelo lado direito. Que seja o Nicão entendendo a responsabilidade dele, seja o Nicão entendendo que tá na hora dele provar que ele não voltou pro Atlético a todo. Se for o Nicão de 2021 que pega essa bola, que vai pra cima, que é agressivo, que pisa na área, que tenta a todo momento jogar junto, sempre foi um grande facilitador, eu acho que a gente pode ter o Nicão ajudando e colaborando bastante. Outra peça que eu acho que vai ser fundamental vai ser o Canobi, já falei isso em outro corte aqui do canal, acho que vai ser um jogador muito ativo, muito vivo. Por exemplo, a partida que eu vi do Canobi contra o Flamengo foi uma partida de alto nível, eu espero algo nesse sentido. Sendo uma válvula de escape, gerando problemas pra defesa adversária. Quando o Atlético tiver nessa saída, quando o Atlético tiver nessa intenção de atacar o espaço nas costas da defesa adversária. E, cara, assim, tem o Pablo no ataque, né? Vamos ver o que o Pablo vai nos oferecer, que fique na área. Que fique na área. Mas um ponto que eu quero chamar aqui a atenção são as alternativas no banco de reservas. Eu não concordo com a escalação do Atlético, eu digo mais, eu nem gosto da escalação do Atlético. Mas um Atlético tendo o Julimar, um Atlético tendo o João Cruz, e um Atlético tendo o Zapele no banco de reservas, eu acho que no final das contas são alternativas importantes pro Atlético tentar mudar o jogo, no seu principal ponto fraco, que é um Atlético que faz poucos gols, que ataca pouco, enfim. Então, acho que se o Atlético consegue segurar o Corinthians no segundo tempo, puta, o Nikon não tá jogando tão bem, bota o Zapele, putz, o Eric não tá tão bem, bota o João, putz, o Canobro não tá tão bem, bota o Mastrani, o Mastrani não, o Julimar, você ainda tem a opção do Mastrani no banco, né? Mas você vai, você vai adicionando essas peças, acho que você vai aumentando sua chance de gerar perigo para o Corinthians. Vai ser um jogo muito difícil, acho que se a gente perder, não sacramenta nada, eu acho que se o Atlético, ele acaba sendo derrotado para o Corinthians, não significa que a gente, porra, acabou a temporada do Atlético, nem nada parecido, ainda tem muitos jogos para o Atlético pontuar, mas óbvio, seria maravilhoso se o Atlético conseguisse sacramentar um bom resultado em Itaquera. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis, forte abraço, tchau, tchau.